Bia faz brincadeira de mau gosto e juiz cancela o casamento. Temos uma nova reviravolta em travessia. Chegou o dia tão esperado do casamento de Otto e Bia, mas as coisas não saem como esperado. Durante a cerimônia, Bia faz uma brincadeira e responde não quando o juiz pergunta se ela aceita se casar com um hacker. Todos ficam em choque sem saber como reagir diante da situação. O juiz cancela o casamento de Bia e Otto, alegando que não pode oficializar uma união em que uma das partes não aceita se casar. Essa decisão abala não só o casal, mas também a todos os convidados presentes na cerimônia. Bia fica arrasada e tenta se explicar para Otto, mas ele está muito magoado e decide terminar o relacionamento. A partir daí a vida dos dois personagens vai mudar completamente, já que eles terão que lidar com as consequências dessa brincadeira de mau gosto. Não percam os próximos capítulos de travessia para acompanhar o desenrolar dessa história e descobrir como Bia e Otto vão lidar com essa situação. Até a próxima!